Com bocas e batidas ao mesmo tempo Parecendo imitando um ao outro, o outro um O discurso começa sem problema nenhum Palavras vão saindo, bate no coração Queima sem espaço certo, com a mente vidrada Em cima da injustiça, com essa grande espada Sem precisar ser D.O.T Aqui não existe essa E, se é esperto e tem cabeça no lugar Com um pouco de hip hop pra poder ajudar Nunca virando pirata, mano chegado não falha Nós somos fãs de canalha Por onde passa o minho a língua irata, bisturi na valha Mas esse é o som, palavra mágica pra poder ajudar Assim livrar das guerras, de roubo esperto ou de crime extremo Que pode ser herança, de tela de cinema Ou de avôs ou de pais que não tiveram sorte Nem oportunidade de escutar hip hop De escutar hip hop Hip hop criado na rua Essa é a minha cultura Remando com a palavra certa, falando a verdade aberta Pode acreditar Hip hop criado na rua Essa é a minha cultura Remando com a palavra certa, falando a verdade aberta Pode acreditar Tamo vindo aqui do sul pra falar de hip hop É nosso jeito de ser Preocupação não é hip hop, é ideia que somos É um dia após o outro, é morrer E renascer de novo Com moral analisando o contexto geral Para alguns pode até parecer normal Não qualquer merda que pinta por aí Isso é filosofia, qualquer pilha diz aí Como é que tu quer procurar informação? Eu te digo meu irmão, tamo aqui pra falar Qual que é a decisão, porque tem gente de olho nessa comunicação Pode crer, não somos solução Mas como escutar música é normal pra uma nação De uma mistura está aí A nossa forma de expressão, nos chamem do que quiser Porém, hip hop é isso É limp, é consciente É disso que eu preciso Hip hop criado na rua Essa é a minha cultura Remando com a palavra certa, falando a verdade aberta Pode acreditar Hip hop criado na rua Essa é a minha cultura Remando com a palavra certa, falando a verdade aberta Pode acreditar Aonde estiver uma mente o som vai chegar lá Por cima, pelo lado, por debaixo da terra Se precisar, seja preto ou branco O que importa é lutar Eu tô aqui pra mostrar o meu dom Presta atenção no som Que é feito com vontade Por quem conhece a rua Quer botar na cabeça de todos E também na tua Te liga, não fica fora dessa Mesmo que todos digam Que tu não presta Mas é do som Eu sou do Parthenon E minha rima é fatal Normal Você conhece meu nome Negro X e tal Negro X e tal Hip hop na cabeça Uma ideia nacional O grafite, o break Um estilo cultural Vem na paz, meu irmão Prega a união Uma rima, um beat Um papo de irmão Agora pra você DJ de lei Chama o refrão Hip hop criado na rua Essa é a minha cultura Rimando com a palavra Que tá falando a verdade aberta Posso acreditar Hip hop criado na rua Essa é a minha cultura Rimando com a palavra Você tá falando a verdade aberta Posso acreditar Rep hop criado na rua Essa é a minha cultura Rimando com a palavra Você tá falando a verdade aberta Posso acreditar Hip hop criado na rua Essa é a minha cultura Essa é a minha cultura Yeah, yeah, yeah Oh, no, no Hip hop criado na rua É, da Getz tá aí A todos os b-boys Grafiteiros Rapers E DJs Essa é a nossa cultura Não para Não para